Fique atrás de mim, queremos o Sir Patrick. Ei, Nestor, olha quem tá aqui. O que nós te falamos, Snake quase sem cabeça? Olá, Sir Uncertain, deixe-nos passar. Trouxemos um presentinho para o Sir Patrick. Deve ter vindo em Florá pra voltar. Sempre falam assim com você? Não há problema algum. Quando Sir Patrick me aceitar na Caça Sem Cabeça, estarei pronto para ajudar. Ele não recusará minha oferta. Ah, eu vim aqui por um motivo, senhor. Não se preocupe, em breve o jovem Jugdown dirá o que você quer saber. Onde quer que ele esteja. O que eu não daria por uma garrafa de hidromeu ou uma bela coxa de cordeiro agora? Aí sim, a festa estaria completa. E a próxima melhor opção, Santa? Ah, Sir Nicholas. Está acompanhado? Quem deixou você entrar? É, trouxemos um presente. Isso é bem suspeito. O que você realmente quer? Como se precisasse perguntar. É, é o Richard Jackdall. Onde ele está? Podemos falar com ele? Jackdall, hein? Ora, ele está bem aqui. Mas que pena. Perdeu a cabeça. Aposto que você sempre quis saber como é isso, não é, Nick? Senhor, que piada. Deve estar aqui em algum lugar. Provavelmente sendo usada em um jogo. Se a encontrar, te dou minha permissão para falar com ele, jovem mortal. É o mínimo que eu posso fazer. Depois desse presente pútrido. Eu gostaria de discutir outro assunto com o senhor, se eu puder. Basta, Sir Nicholas. Quantas vezes tenho que dizer que nossas regras de entrada são bem claras? Mas, senhor, eu... Bom, não somos a caça mais ou menos sem cabeça, afinal... Agora, venha comigo. Vou te acompanhar até a saída. Adeus, jovem colega. Talvez você tenha mais sorte com eles do que eu. Coitado, Nick. Coitado, Nick. Oi? O que aconteceu? O Nick com a sem cabeça não consegue entrar nas caçadas do sem cabeça. Se bem me lembra. Beleza. Hum, um mapa. Parece que não tem a ver com as páginas desaparecidas, mas eu vou ficar com ele. Isso aqui. Incendio. Não, aqui. Levioso. Sei lá. Não, sei lá. Quem vai participar agora do nosso jogo de esconde-esconde entre as abóboras, hein? Olá, de novo. Pode me ajudar? Ah, a jovem companhia do Sir Nicholas. Ele abandonou você? De jeito nenhum. Preciso falar com o Richard Jackdaw. Sir Patrick disse que a cabeça dele pode estar por aqui. É possível que esteja. Hum, não é comum incluir alguém que ainda não morreu. Mas, se você quer falar com ele, bom, por que não? Pode falar com o Jackdaw se encontrar a cabeça dele no meio dessas abóboras. Não apenas uma, mas cinco vezes. O velho Dunfrey vai esconder a cabeça em outro lugar cada vez que você a encontrar. Essas são as regras. O que me diz? Pode me explicar as regras de novo? Encontre a cabeça dele entre as abóboras cinco vezes. Use sua varinha. Eu não tenho como ser mais específico que isso. Tá certo. Como foi que você se tornou membro da Caça Sem Cabeça? Eu fui executado junto com outros amotinados. Não gostávamos de como as coisas eram conduzidas no nosso condado, então tomamos uma atitude. Traição é uma palavra muito forte, mas foi por isso que nos condenaram. Tudo teria saído muito melhor se tivessem me deixado no comando. Por que tá usando a cabeça do Jackdaw no jogo? Bom, se quer mesmo saber, Jackdaw é nosso mais novo membro, então gostamos de testá-lo. Se depois eu puder falar com o Jackdaw, deixa comigo. Maravilha! Claro, alguém com uma varinha tem vantagem sobre nós, fantasmas. Você pode simplesmente usar magia à vontade. Lembre-se, o jogo não acaba até você o encontrar cinco vezes. Comece! Lance feitiços até encontrar... Já foi descoberto? Visto, você precisa achar outra abóbora para se esconder, hein, Jackdaw? Como quiser, Dunfrey. Esse não é o meu melhor momento. Não é o meu melhor momento. Mas as abóbora voltam, tá? Tá tentando entender isso. Deve ser uma grande, que nem essa aqui, ó. Não. Tá, diminuiu. Essa aqui. Essa? Então. Será que uma abóbora grande? Não. Aquela ali, aquela ali, tá suspeita, ó. Não. Aqui, ó. Tome. Não. Que diversão! Alguém da escola vem jogar. Não. Ué. Eu já vi, não? Oh, difícil, hein? Porque o espaço é muito amplo. Tô louco. Doideira. A gente acha que não tem abóbora. Tá. Qual que eu não vi ainda? Deve ter deixado alguma passar. Ele correu pra cá. Ah, isso aqui, ó. Ele correu pra cá, né? Ele voou, na verdade, pra cá. Bem na hora que eu... Acredito. Tá bom. É muito abóbora. É muito abóbora. Ah, entendi. Ó, 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 ó. Ainda bem que não sou eu quem vai limpar essa bagunça. Continue procurando. Com certeza você vai achar. Até eu conseguiria se tivesse uma varinha. E eu não. A kill! Beleza. A abóbora fica mexendo. Entendi. Será que todas... Ainda bem que não sou eu quem vai limpar essa bagunça. Que velho! Não vai demorar. Você vai achar. Ah, tá. Bom trabalho. Até eu conseguiria se tivesse uma varinha. E eu... Que diversão. Alguém da escola veio jogar. Você nos encontrou. Mas ainda não acabou. Nunca vi alguém jogar assim. Fascinante. Continuem procurando. Com certeza você vai achar. Tá aqui. Beleza. Muito bem. É claro que ter uma varinha ajudou. Mesmo assim, acho que você merece os parabéns. Nada mal pra alguém que é mortal. Pode falar o que precisa com o velho Jackdall. Você mereceu. Excelente. Mas o que está acontecendo? Você não faz parte da caça sem cabeça. Não faço, não. O Sir Nicholas disse que você pode saber onde estão algumas páginas que eu estou procurando. Pelas barbas de Merlin. Sei do que você está falando. Eu peguei do Pirraça. Como poderia esquecer? O mapa naquelas páginas causou o meu fim. Eu não estava preparado para o que me esperava na caverna. As páginas já devem estar apodrecendo junto aos meus... restos. Minha última grande aventura. Você perdeu a cabeça por causa das páginas e eu tenho que procurar o seu corpo na caverna. Isso. Achei que me acostumaria com o corpo depois de virar um fantasma decapitado. Bom... Aqui vai uma ideia. Por que não me encontra perto da Floresta Proibida e eu te mostro o caminho? O que eu vou encontrar na caverna? Além dos meus restos mutais? Se me lembro bem, alguns tesouros, uma ponte mágica... Mas não seria uma aventura se eu estragasse as surpresas para você, não é? Alguém na caverna cortou a sua cabeça? Eu estava andando distraído quando de repente senti uma brisa fresca. Logo depois tive a sensação de perder a cabeça. É tudo que me lembro. Por isso, ao entrar na caverna, fique alerta. Não sei dizer exatamente para o que, mas você parece perspicaz. E cuidado com uma brisa fresca. Como você conseguiu roubar do pirraça um poltergeist? Eu não roubei as páginas daquele fantasma. Apenas as encontrei em meio a toda aquela destruição. Ele tem uma inclinação para destruir coisas. Livros, garrafas, armaduras... O que provavelmente causará o maior caos. Encontrei as páginas depois da confusão na biblioteca. Aposto que nem percebeu que sumiram. Eu preciso das páginas. Então acho que é a melhor opção. Agradeço. Não se preocupe. Tenho que me reunir com o meu corpo primeiro. Mas o Danfrey dá conta disso. Nos vemos perto da floresta. Legal. Ano. G1. 6. 2. Eu preciso aprender o feitiço de desarmar antes de seguir o fantasma até a floresta. Hum... E onde é que eu aprendo isto? E aqui. Expelearmos. Vamos lá. 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 Nossa vitória vai ficar pra história. Assim que eu gosto. Tá. Quebra os escudos vermelhos com feitiço de dano como atear fogo. Agora tem o vermelho. Peraí, mas é 2.4? É. Incendio. Povaria. Compringo. Expensiato. Espirito de vitória. Compringo. Incendio. Projeto. a vaga é louco contra quatro é foda você virou café da manhã sim vamos começar muito bem boa o foda que agora tem o do a proteção do fogo também e que está aí a nossa mas é foda velho você tá maluco contra o contra quatro você pode tentar de novo vamos começar muito bem boa sorte para você será que chegou um de mim novo e aí eu tô dando proteína e aí e aí e aí Nossa, eu tô apertando de... O Protego não tá indo? É fogo. Quer tentar de novo? Sim, vamos começar. Muito bem. Legale! Legale! Protego! Tem vontade de deixar de bronca. Accio! Arresto! Legio! Contra quem é que manda! Confrinto! Incendio! Cuidado com o avalinho! Legio! Protego! Accio! Espírito de vitória! Protego! Descendo! Não vada pra trás! Arresta com ele! Accio! Accio! Legio! Incendio! Boa! Que foi? Que bela vitória! Você venceu o torneio! Estou muito feliz por ter me saído tão bem. Estamos felizes pela sua incrível conquista! Agora o prêmio vai pra quem venceu! Então é com muita honra que te entrego esse símbolo simples, porém elegante, da conquista suprema em duelo! Agradeço! Foi uma honra! Você mereceu! Seu talento em duela é impressionante! Agora que já coroamos quem venceu o torneio, acho melhor eu voltar às minhas tarefas escolares. Como será que minhas plantas de herbologia estão? Eu não cuido delas há séculos. Você é invencível, não é? Beleza! Varios! Oi! Fala alguma coisa! Alguma coisa! Levioso! Incendio! Revelio! E aí Incendio!